Olá, Sr. Cris Delpone, bem-vindo novamente ao meu canal. Nessa nova série de vídeos estamos falando do mapa energético e como o nosso perfil energético afeta diretamente nosso comportamento, atitudes, decisões e como nossas energias mudam em situações de estresse. São sete energias e hoje chegamos a cinco. Energia da reconciliação, paz, aceitação de si, dos outros, das circunstâncias que enfrentamos. Quando a gente liga a chavinha dessa energia, somos todos vitoriosos, vencedores. O importante é dar tudo certo para todo mundo. A palavra-chave aqui é oportunidade, ou seja, nessa energia enxergamos oportunidade em tudo e nosso sentido de compreensão com o próximo é bem aguçado. Buscamos sempre soluções que beneficiam a todos. Não só a mim, que é a energia 3, nem só a você, que é a energia 4. Nas cinco, dois sentimentos bem presentes são de calma e autoconfiança. As perguntas principais que você deve se fazer aqui são, um, o que te levou a essa energia? Preste bem atenção, né? E dois, o que te tira dela? Essas respostas, se verdadeiras, vão realmente ajudá-los a ficar mais tempo nessa energia, que é uma energia que traz paz e tranquilidade. Bom, estamos chegando quase ao fim, né? Dessa série, semana que vem a gente vai entender energia 6. E claro, como sempre, qualquer dúvida, pergunta, se quiser fazer o seu mapa para saber quais as suas principais energias, entre em contato por e-mail, cris.crisdelboni.com WhatsApp 202-413-1418 Até lá! Tchau!